Na figura, M é o ponto médio do lado de um quadrado de área 36. Qual é a área do triângulo retângulo cinza? Então, vamos começar essa daqui dando nome aqui para os pontos dessa figura e calculando o que a gente conseguir calcular. Então, digamos que aqui os pontos do quadrado são... Os vértices são A, B, C e D. E aí, a gente tem mais um vértice do triângulo, que é o E. E agora, o que a gente consegue calcular? A gente sabe que a área do quadrado é 36. Ou seja, esse quadrado tem lado 6. Porque 6 ao quadrado é 36. Então, esse lado é 6. Todos os lados são 6. E M, aqui, é o ponto médio do AD. Então, se o lado do quadrado é 6, cada um desses pedaços aqui mede 3. De A até M, 3. E de M até D, também 3. Aí, então, você nota que a gente consegue calcular a medida do CM, que é um dos lados do nosso triângulo retângulo cinza. Porque esse CM também é um dos lados aqui, no caso, a hipotenusa, desse triângulo CMD. Então, a gente pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O CM, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daqui dá 36 mais 9, que é igual a 45. Então, a gente descobre que o nosso CM vai ser igual a raiz de 45. CM, CM ao quadrado é igual a 45. Então, CM é raiz de 45. E se a gente quiser, dá para fatorar aqui, porque é 9 vezes 5. Então, isso aqui é o mesmo que raiz de 9 vezes 5, que é igual a 3 raiz de 5. Então, a gente descobre aqui que o valor do CM é 3 raiz de 5. E o mesmo valeria se você fizesse a mesma conta aqui para o BM. Porque o BM é o que liga um vértice do quadrado até o ponto médio do outro lado, assim como o CM. Então, ele também é a hipotenusa desse triângulo retângulo de catetos 6 e 3. Então, ele vai valer 3 raiz de 5. E o que mais a gente poderia tirar de informação aqui da figura? Nota que a gente quer calcular a área do triângulo cinza todo. E a gente não sabe essa área, mas a gente sabe a área do triângulo cinza da parte que está dentro do quadrado. Porque nota aqui que o M é o ponto médio. Então, se a gente ligar até o outro lado aqui, fazendo uma reta paralela, isso aqui vai dividir o quadrado em 4 triângulos. E o nosso triângulo cinza ocupa 2 desses triângulos. Ou seja, a área desse triângulo cinza é metade da área do quadrado. Então, essa é uma informação importante. A área do triângulo, aqui no caso BCM, triângulo BCM, é igual a 36 dividido por 2, que dá 18. Então, a gente conseguiu deduzir várias coisas aqui usando as informações que foram dadas. A gente sabe agora que o nosso triângulo cinza, que a gente quer calcular a área, é o CEM. E a gente sabe que um dos catetos dele, o CM, vale 3 raiz de 5. Que é esse que está aqui na diagonal. Vale 3 raiz de 5. Se a gente conseguir agora calcular o outro cateto, que é o EC, a gente consegue calcular a área do triângulo. Porque como ele é retângulo aqui em C, a área vai ser multiplicar os dois catetos e dividir por 2. Que é o mesmo que fazer base vezes altura e dividido por 2. E aonde que a informação da área do triângulo aqui interno vai ser importante? Ela vai ser importante porque agora a gente vai usar uma ideia de semelhança aqui de triângulos para conseguir deduzir quanto vale o EC que a gente quer calcular. Então, o objetivo vai ser calcular o outro cateto, EC. E para isso, agora a gente vai pegar a altura desse triângulo BCM em relação ao CM aqui. Ou seja, se a gente baixar aqui uma perpendicular em relação ao CM. Vai tocar aqui num ponto H. E aí, o que vai acontecer? A gente sabe o valor do CM, como eu acabei de falar, é 3 raiz de 5. E a gente sabe a área desse triângulo. Com isso, a gente consegue deduzir qual é a altura. Ou seja, a gente vai conseguir deduzir quanto vale esse Hzinho, que é o BH. Por quê? Porque a área do triângulo, a área do triângulo BCM, a gente sabe que, por um lado, ela é igual a 18. A gente já descobriu. E por outro, ela é base vezes altura dividido por 2. Então, se a gente usar aqui o CM como sendo a base, então vai ser CM vezes o H, que é a altura, dividido por 2. E o CM, a gente sabe que é 3 raiz de 5. Então, é 3 raiz de 5 vezes H dividido por 2. Então, basta agora isolar o H. A gente sabe que 18 é igual a essa expressão aqui da direita. Então, se a gente passar o 2 multiplicando, vai ficar, do lado esquerdo, 36 igual a 3 raiz de 5 vezes H. E aí, isolando o H, isso aqui implica o quê? Primeiro, a gente pode dividir por 3 dos dois lados. Então, 36 vira 12. E aí, o H vai ser igual ao 12 dividido por raiz de 5. Então, a gente deduziu aqui mais uma informação importante, que o BH, que é esse Hzinho ali, Hzinho igual BH, vale 12 sobre raiz de 5. Então, agora vai ter duas formas aqui da gente descobrir qual é esse outro cateto do nosso triângulo cinza, que é o EC. Ou a gente usa aqui semelhança de triângulos, ou trigonometria. A forma usando trigonometria é simplesmente considerar aqui o ângulo em M do nosso triângulo cinza. Se esse ângulo aqui for α, então você pode usar o cálculo do seno de α aqui. Mas como esse exercício também caiu no nível 2, então eu não vou usar o seno aqui, vou usar apenas a relação de semelhança. Então, qual que é a ideia? A gente tem o triângulo menor ali, que é o BM, aqui o M, aqui o H e aqui o B. Então, esse triângulo retângulo é semelhante ao triângulo cinza. Isso porque o BH é perpendicular ao CM, assim como o EC é perpendicular ao CM, ou seja, essas retas são paralelas. O BH é paralelo ao EC. Então, esses triângulos todos têm os mesmos ângulos. Então, só para ficar claro, a gente está fazendo o triângulo BHM semelhante. Esse triângulo é semelhante ao triângulo ECM. Então, a gente tem o triângulo maior, o ECM, que é o que a gente quer calcular a área. Então, está aqui o C, E e M. E eles são semelhantes. Então, o que a gente sabe do triângulo menor? A gente calculou o BH, é 12 sobre raiz de 5. E a gente sabe também a hipotenusa. O BM vale o mesmo que o CM, que é 3 raiz de 5. E agora a gente quer descobrir quanto vale esse cateto aqui do triângulo maior, que é o EC. Então, vamos chamar esse aqui de X e vamos chamar a hipotenusa EM de Y. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer, sabendo que esses triângulos são semelhantes, a gente pode fazer a relação de semelhança. Ou seja, se a gente dividir aqui no triângulo menor o cateto pela hipotenusa, então a gente vai ter o quê? O BH dividido pelo BM. BH dividido pelo BM. Essa razão tem que ser exatamente a mesma se eu fizer aqui na mesma ordem. O cateto EC, que corresponde aqui ao BH, dividido pela hipotenusa, que é o EM. Então, o que a gente vai deduzir daqui? Então, do lado direito, a gente tem o EC sobre EM. A gente chama o EC, o valor dele de X, e o EM de Y. Então, X sobre Y é igual. E aí, o BH sobre BM. Então, vai ser BH, que é 12, dividido por raiz de 5, dividido tudo isso por 3 raiz de 5. Então, isso é o mesmo que 12 sobre raiz de 5, vezes 1 sobre 3 raiz de 5. Então, aqui você vê que 12 dividido por 3 dá 4, e embaixo a gente tem raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá 5. Então, essa razão é igual a 4 quintos. Então, X sobre Y é igual a 4 quintos, ou seja, a gente consegue expressar a nossa hipotenusa lá, o Y, em relação ao cateto X. Ou seja, se X sobre Y é igual a 4 quintos, então, quanto que vai valer o Y em função de X? Então, isso aqui implica que o Y vai ser igual a passar aqui o 4 quintos dividindo o X, ou seja, 5 quartos de X. Então, o mais importante aqui é entender a ideia. A ideia é a relação de semelhança entre os triângulos. Então, a gente deduz que essas razões aqui são iguais. E aí, o resto é conta. Então, você consegue fazer por conta própria. Mas aí, o que a gente deduziu, então? A gente deduziu que o Y é igual a 5 quartos de X. Então, agora vamos voltar no nosso triângulo retângulo e usar isso para descobrir, de fato, quanto vale esse X finalmente. Porque agora a gente sabe que esse triângulo retângulo aqui tem um cateto X, um outro cateto que é o MC, que a gente já sabe quanto vale, que é 3 raiz de 5. Então, esse lado aqui é 3 raiz de 5. E o lado Y a gente tem agora em função de X. A gente acabou de ver que é 5 sobre 4 multiplicado por X. Então, agora a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui. A hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos catetos ao quadrado. Então, 5 sobre 4 vezes X ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado mais 3 raiz de 5 ao quadrado. E aí, resolvendo essa equação aqui para X, você vai encontrar no final que X é igual raiz quadrada de 80, que é o mesmo que raiz de 16 vezes 5, que é o mesmo que 4 raiz de 5. Então, olha só que interessante. A gente descobriu que nosso outro cateto mede 4 raiz de 5. Então, a gente tem um triângulo que é da seguinte forma. Um dos catetos é 3 raiz de 5. O outro cateto, que a gente chama de X, a gente descobriu que é 4 raiz de 5. E esse daqui, se a gente quiser também, dá para calcular a hipotenusa, que é 5 quartos desse 4 raiz de 5. Ou seja, é 5 raiz de 5. Ou seja, no final a gente descobriu que esse triângulo cinza é semelhante ao famoso triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. 3, 4... Porque o que acontece aqui é que o nosso triângulo ECM é esse triângulo 3, 4 e 5, onde a gente multiplica cada lado por raiz de 5. E agora a gente pode finalmente descobrir qual é a área do triângulo retângulo cinza. Porque a gente sabe que a área do triângulo cinza, que é o ECM, vai ser igual a quanto? A gente pode pegar os catetos, multiplicar e dividir por 2. Base vezes altura e dividido por 2, nesse caso, do triângulo retângulo. Pode ser calculado como CM vezes o CE. dividido por 2. Ou seja, um dos catetos aqui, o CM, vale 3 raiz de 5. O outro vale 4 raiz de 5. E tudo isso dividido por 2. Vai dar quanto? Vai dar raiz de 5, vezes a raiz de 5, dá 5. E 3 vezes 4, dá 12. Então vai ter 5 vezes 12, dividido por 2, que dá 30. 12 dividido por 2 dá 6. E 5 vezes 6 é igual a 30. Então nessa competição de Acolpales, das questões 11 até a 15, a resposta vai sempre ser um número que vai de 0000 até 9999. E aí você tem que deixar indicado aqui qual é a resposta. Então nesse caso deu 30, então nossa resposta é 0030. E aí E aí E aí Obrigado.